Nota da redação em Seja223. Olha só, vou te explicar exatamente agora a sua nota de redação nesse vídeo. Mas ó, preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Tem gente que assiste o canal aqui, cara, e não se inscreve. Faz favor aí, meu filho, se inscreva no canal do Termine Seus Estudos, vai. Deixa o seu like também e qualquer comentário, vai. Porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a perceber que o vídeo é importante. Então nem que você for comentar assim só. Ah, mora, mora. Só isso, meu filho, já tá ótimo demais pra você movimentar aí os comentários. Bora lá então pro nosso conteúdo especial de hoje. A prova de redação em Seja, ela tem o valor de 10 pontos, tá? E quando você olhar a sua nota, você precisa encontrar pelo menos 5 pontos. E como é que funciona daí a questão da sua aprovação na redação quando você for olhar a sua nota? Pra você passar em redação, como eu disse, você precisa tirar 5. Mas a redação, ela está dentro do eixo de linguagens. Ou seja, a redação faz parte do eixo de linguagens, tá? E o eixo de linguagens precisa da redação para compor a sua nota. Ou seja, vou colocar aqui pra você pra ficar mais claro. O eixo de linguagens, você precisa tirar pelo menos 100 pontos nele, beleza? Tirou 100, show. E na redação, você precisa tirar pelo menos 5 pontos. Isso significa que, caso você atinja os 100 pontos, e, por exemplo, tire 4 pontos na redação, o que vai acontecer? Você não vai ter passado em linguagens, porque um depende do outro. E a mesma coisa, ao contrário. Se você tirou mais do que 5, por exemplo, tirou 8 na redação, e na parte de linguagens, você tirou, por exemplo, 99, cara, você vai precisar fazer de novo, porque as duas coisas são juntas, beleza? Você precisa atingir a pontuação mínima nas duas coisas. Então, 100 pontos pra linguagens e 5 pontos pra redação. Vá lá no Instagram do Termine Seus Estudos, arroba Termine Seus Estudos, e aqui embaixo tá rolando uma inscrição pra você concorrer a prêmios. A nota vai ser liberada dia 22 de dezembro pelo Inep, e a gente vai estar ao vivo a partir das 11 horas da manhã aqui no Termine. Então, ó, se você ainda não se inscreveu, cara, faça a sua inscrição pra você poder participar do show de prêmios do Termine Seus Estudos e mais 5 bolsas da Unia Selva pra você, que é da nossa audiência. Beijos e abraços, a gente se vê. Tchau, 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 tchau. Valeu!